Nada como descansar um pouco Estou muito cansado Ai, tru Socorro Você tinha que estragar meu sossego, né? Jorge me fez perder a vontade de dormir E isso não é legal Estou apavorado Há algo grande atrás de mim Eu sei que o Braulio é grande Mas precisa se acostumar a ele Não era do Braulio que estava falando E quem mais seria grande e duro? Olá, primo Estou todo empolgado É, bem-tie A gente vê que está empolgado Mas, ponto Mas acho melhor começar com uma fêmea O Jorge é muito frouxo Qual é, primo? Está me estranhando? Quero que eu diga o quê? Está perseguindo o Jorge como se fosse o Braulio Não compreendo porque ele ficou fugindo de mim Como assim? Você entra em minha casa todo animado Dizendo para ver algo grande seu Oh, sim Você não quer ver? Mas é claro que não Então o primo troll pode ver minha coisa grande Ele parece entendido nisso? Não estou a fim de ver nenhum negócio peludo Mas não é piludo É lisinho Não interessa Não queremos ver essa merda Puxa, como vocês são chatos Vou procurar alguém mais sensível Oi, Binti Qual é o problema? Oi, Rosiê Quer pegar na minha coisa grande? Que está pensando que eu sou Seu macaco tarado Ora, vamos lá Até deixo você tocar nisso Eu não creio que a Rosi goste desse tipo de coisa O que está havendo com vocês? Não gostam de bananas Justo agora que nasceu o mais grande cacho de bananas das minhas bananeiras E queria mostrar pra vocês Mas vocês estão cheios de merda Ah Essa era a coisa grande que estava falando? Sim Mas agora só de raiva não vou mostrar nada a vocês Puxa Acho que agimos mal com ele Mas vocês dois só pensam besteira Não têm vergonha? Estou bravo Este pessoal pensa que eu sou um gorila tarado Olá, menina Quero uma banana Socorro, polícia Esse macaco tarado quer me molestar Puta que pariu